Cada uma vai depender do momento em que esse linfedema se encontra, né? A indicação de cada uma. Então, mais pra frente, eu posso trazer pra vocês uma aula mencionando sobre o tratamento do linfedema. Mas no momento, eu queria dizer pra vocês isso. A gente se preocupa tanto com o linfedema por ser uma complicação crônica, né? Então, a gente sabe disso e cada vez mais isso se tornou mais visível também pros outros profissionais de saúde, não só a fisioterapia. Então, os mastologistas e cirurgiões começaram a se preocupar também com essas sequelas. Os oncologistas, os radioterapeutas e tratamentos mais modernos foram sendo traçados pra reduzir esse tipo de complicação. Então, o que a gente sabe é que pacientes que são submetidas à linfadenectomia axilar ou vocês podem encontrar na literatura também a denominação de linfodectomia ou esvaziamento axilar.